Pouco mais de 200 torcedores compareceram ao Limeirão na sexta-feira à noite para ver um invicto independente em campo. Talvez a ameaça de greve antes da partida tenha atrapalhado um pouco a renda. Mesmo assim, aqueles que compareceram empurraram o Galo do começo ao fim. Em campo, dois times invictos e lutando pela liderança do grupo 3. O Galo com quatro vitórias e dois empates. E o Palmeirinha com quatro vitórias e três empates. Acompanhe essa jogada desde o início. Murilo Silva avança e toca para Matheus. A bola chega a Bismarck, que devolve a Matheus. Murilo Silva parece livre e finaliza na rede pelo lado de fora. Foi o cartão de visita do Alvinegro. O gol não demora a sair. Felipe Nunes aparece no ataque, mas o goleiro defende. Após jogada de Bismarck, Thiago Pereira completa com o gol aberto. Galo, um a zero. Veja que comemoração calorosa dos jogadores. É de time unido. Em novo ataque, Pedrão cruza e Joilson pega de primeira para fora. Veja que linda assistência de Felipe Nunes para a Bismarck. O atacante dribla o goleiro, mas Cleiton salva em cima da linha. Até no Limeirão tem o famoso laser. O goleiro Adinan sofre com essa falta e reclama com o árbitro. Veja o placar eletrônico. Ao invés de Palmeirinha, Parmeirinha. No intervalo, protestos do torcedor que quer a liberação do Pradão. O segundo tempo começa com essa jogada individual de Thiago Pereira, que acerta a trave de Adinan. Matheus lança Bismarck, que bate cruzado para fora. O Palmeirinha não incomodava em nenhum momento. Diego era um mero espectador. Quando a bola tinha endereço certo, o arqueiro segurava firme. Mas nesse cruzamento de Pedrão, a bola quase escapa de Diego. O goleiro não toma gol a 520 minutos. Carlos Diego evita o gol olímpico de André. O galo volta a atacar com Felipe Nunes. Após rebote na área, Bismarck gira e bate por cima. No contra-ataque, Gustavo dispara em velocidade e tenta o canto. Adinan espalma. No último lance do jogo, André cobra a falta e joga para fora a última chance de empate do time de Porto Ferreira. Fim de jogo e vitória magra galista por 1 a 0. O Independente é o único invicto do grupo. Tem a melhor defesa e o melhor aproveitamento de toda a competição. E a parceria? Acabou, presidente? Infelizmente, eles não têm mais crime na cidade, diante dos fatos. Até porque, se não fosse o próprio Roberto Martins, na noite de hoje, disponibilizar esse recurso de R$ 10 mil. E, com falta a mente, o Independente não entraria em campo, nós teremos penalizados. Então, a gente tem que agradecer a todas as pessoas que ajudaram. Roberto Wilson, o próprio Júlio Massorano, mês passado também, que pagou a folha. E outras tantas pessoas que ajudam. Alemão Bego, Nicola Barbato, meu vice-presidente, o próprio Pejão. Então, são tantas pessoas que se envolveram na tarde de hoje em Nimeira. Vocês, da imprensa, fizeram um excelente, excepcional trabalho. Porque, realmente, se não fosse essa união de forças, fatalmente o time não estaria em campo. E, podendo ter sido punido por dois anos, aconteceriam fatores extracampos extremamente indelicados. Você esperava passar por uma decepção como essa? Olha, eu nunca esperava. Nunca aconteceu isso ao longo do Independente. Eu nunca vi esse vexame que ele estava causando para a gente. Onde foi o erro, presidente? Olha, o erro foi não ter o dinheiro. Não adianta você cantar de galo e, ao mesmo tempo, não ter espora. Não tinha bala na agulha. Ou seja, ele, infelizmente, agora à tarde eu cheguei no estádio por volta das 18 horas. Você estava lá. E, quando eu cheguei lá, me deparei com todos os jogadores sentados na calçada lá. De uma forma triste, todo mundo abatido, aborrecido. Sem salário, sem recurso, sem dinheiro para o ônibus. Os funcionários mais humildes. E eu fiquei extremamente triste com isso, sabe? Comovido, porque eu falei, nunca vi isso no Independente. Em outras épocas, as pessoas que me ajudaram, quando eu fui presidente em 2008, pagavam sempre, disponibilizavam recursos antes, pagavam pontualmente, dava um bichinho, uma coisinha ou outra. Então, sempre fizeram e contribuíram muito para o Independente. Infelizmente, esse camarada fez isso. Isso não tem mais clima, não tem mais condição. É um contrato, na minha ótica, acredito, um contrato nulo. E a atitude dele não foi uma atitude digna em não comparecer antes com o dinheiro. Porque se os jogadores não entrassem em campo e se não fossem o Roberto, infelizmente, as coisas seriam, tomariam um rumo pontualmente deselegante e desagradável. A gente trabalhou na semana com o objetivo já de entrar em campo com a vitória. Independente dos problemas lá fora que foram resolvidos agora no vestiário. O time está em clube, está em dia com os jogadores. E agora é manter essa meta até o final da primeira fase. Se preferência, terminar invicto ainda. Dá para chegar na Série A3, manter essa meta, esse foco. Não pode perder o foco. Foi uma vitória, eu acho que foi bastante convincente. Enfrentamos um adversário muito difícil, nós alternamos bons e maus momentos no jogo. Mas a equipe soube se comportar, na hora de defender, conseguiu se defender bem. Tivemos algumas chances reales de gol, podia ter sido um paquete mais elástico. 3x1, por exemplo, seria bom. Mas está bom, ganhamos de 1x0, somamos 3 pontos. Estamos na liderança e queremos continuar fazendo o melhor. Caso não houvesse aquele trabalho que aconteceu com a diretoria, o Marcelo Presidente chegando na concentração a 6h30, o Galo não entraria em campo mesmo para a parraga? Não, eu já tinha conversado com os atletas para convencê-los a entrar. Foi uma decisão tomada por eles, eu não participei da decisão de não entrar em campo. E sim, depois, após o jogo, tentar fazer alguma coisa para regularizar a situação. E no fim acabou sendo bom, porque o pessoal se mexeu um pouco, deu para distribuir ou fazer uma divisão ali com uma certa quantia de dinheiro. e dar uma amenizada na situação. O que eu espero é que a diretoria se mobilize, os torcedores do Galo voltem ou queiram ajudar o pessoal que está trabalhando aí em busca de uma melhor condição de trabalho, para que a equipe possa seguir em frente e buscar o acesso à Série A3. Comentou-se até que após esse jogo você ir embora e não voltaria mais. Isso não procede não, né? Não, nunca comentei nada a respeito disso, nem me cogitei. Eu sou um profissional, como eu te falei, e estou no mercado. Se surgir uma oportunidade que seja muito boa, é lógico que vai ser estudado como profissional que sou. Mas estou satisfeito, feliz com os atletas, feliz com a torcida que tem participado bem. E vamos continuar trabalhando aí para ver o que dá. Você acha que mais umas duas ou três contratações é um time para subir? Ah, tem que ter. Tem que ter pelo menos umas quatro, cinco. Que é importante para reforçar o elenco, né? Nós estamos trabalhando muito com os juvenis, né? Que ficam na opção ali e a deles até jogando. Então a gente tem que procurar buscar mais jogadores, contratar certo e fazer com que o Independente venha a crescer cada vez mais. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, tudo de bom aí. Obrigado.